E nessa golava, nada Das quente, a força do lugar Quando é uma praia, uma praia A couro eu subindo e a luz dos lados A unha escapada, os olhos de um fio fechados A paz se marcada, o velho dentro da vida seca Quando a tecla achada Eu sou dançã e pesada É que me esconde o dia a dia Deu a caçua da roupa O verdadeiro terror Mas o pau é o dia de amor Eu disse... Mas acho que o povo tem várias formas Seja um espírito Ouve o sol do dia Que se produzem cheio de moça Fisca industrial É a vela terra A vela não doente É a vela terra A vela não doente A impressão dos papéis O bebê do Davi Os barões Os barões Nasceram com o coração Gigante com o colorado E os filhos que riem os servões E os vagos de paz O que nasceu 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 As forças vão seguir essa jogada Bala, 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 bale Esquece As forças vão lançar os filhos do nosso atalho Bala, 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 bale Vejo o seu morto no teu ouvido Quebram de cerca pra chegar A pedra com a minha mão corre boa A pedra com a mão não passa A balequinha e a pedra é crua Como um dole de cachaça O meu, o meu, o projeto O meu, o meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Pelo menos a terra, nasceram os fortes E alto avanço a direção desse vento Nessa muralha sem fim e desfecho No desejo a pedra e a mala E as pontas mais A ponta, fora dos povos Fora, fora Não se fala o que é que é que é que é que é que é Aquele vento vem com os abdicelados Aquele abraço que as crianças me sobraram Aquele espírito no qual o mar Tudo sobe O meu Deus vai despertar no mundo Esse som, esse som é de Naná Vasconcelos, ó, a gente gravou e viaja com esse som. Obrigado.